A Volta do Diabo O terceiro episódio do Alertas do Fim Para muitos, o diabo tem voltado muito antes da vinda do Senhor Jesus devido às escolhas feitas durante a sua vida. Enquanto nós estivermos nesse mundo, infelizmente estaremos sujeitos a andar, a conviver com pessoas que não são de Deus e de alguma forma terão práticas, terão condutas que se você não vigiar, aquilo acaba sujando o teu coração. Mas se queremos vencer o diabo, devemos usar uma das armas mais poderosas, o sacrifício. Você tem que sacrificar a sua vontade. Há momentos que você tem vontade de se separar da tua mulher ou da tua esposa, mas você sabe que aquilo não é o caminho, sacrifício. Porque tudo que contraria a vontade de Deus, você não pode fazer. Só que para você não ir por aquele caminho, você tem que se negar a si próprio, negar a sua própria vontade. A tua vontade quer ir por esse caminho, mas você vai por outro caminho, porque você prima pela salvação da sua alma. A sua alma está acima de tudo. A sua alma está em primeiro lugar. Amém, povo de Deus? O Espírito Santo é o melhor auxílio para que possamos apresentar um sacrifício perfeito, um momento marcado com a Santa Ceia do Senhor. A ela glória, a ela glória, a ela glória, para sempre. Amém. Ah, meu amigo, fala, pai, eu te amo. Tu és tudo para mim. Tu és o meu escudo. Tu és a minha vida, o meu ar. O ar que eu respiro. Eu sou a Justina Balombo Sapalo. A reunião de hoje foi uma benção, graças a Deus. Sobre a lenda do fim, devemos despertar enquanto é cedo. Por quê? Porque, afinal de contas, a vinda do Nosso Senhor está próxima. As coisas não estão a ser mesmo fáceis. Então, eu falo ao povo, ao mundo, que devemos despertar enquanto é cedo, porque, afinal de contas, o que está a acontecer mesmo é coisa séria. No PERCA, na próxima quarta-feira, na Escola da Fim Inteligente, o quarto episódio do Alertas do Fim. A Igreja do Reino de Deus a transformar vidas em Angola. A Igreja do Reino de Deus a transformar vidas em Angola. A Igreja do Reino de Deus a transformar vidas em Angola. A Igreja do Reino de Deus a transformar vidas em Angola. A Igreja do Reino de Deus a transformar vidas em Angola.